O projeto SOS Galileu é um restaurante solidário que oferece almoço de forma gratuita para famílias carentes de Patos de Minas. Uma ideia que surgiu da vontade de servir ao próximo e de exercer a própria fé. Nossa igreja a Galileu em Patos de Minas é uma igreja nova, nós estamos com dois anos e oito meses e a gente estava com esse sonho. Então, depois dessa pandemia, a gente falou, vamos colocar esse sonho em prática e nós inauguramos o restaurante, o primeiro restaurante cristão SOS Galileu em Patos de Minas. E está sendo muito lindo esse projeto, onde nós servimos diariamente, ao meio dia, uma alimentação saudável, saborosa, nutritiva para todos aqueles que necessitam. Em uma semana, foram quase 200 pessoas alimentadas, uma média de 20 a 30 pessoas por dia. Além do alimento, a proposta é oferecer ainda uma recepção calorosa e afeto aos que chegam ao local. Que ao chegar aqui ele sinta dignidade, amor e que ao sentar na mesa, novos projetos e sonhos nasçam no coração dessa pessoa e que ela viva uma nova vida. Nós estamos fazendo tudo isso com doações de mantenedores e voluntários, então a aceitação está sendo maravilhosa. Nós chegamos a alimentar quase 200 pessoas em uma semana de trabalho. É aqui que nasce toda a refeição. Mãos talentosas que iniciam as atividades às 9 horas da manhã, para que ao meio dia, em ponto, o público receba um almoço completo. Todos nós aqui somos voluntários, eu estou à frente agora da cozinha, né? A gente, todos os dias, serve uma refeição muito saborosa, muito nutritiva, com todos os padrões exigidos, né? Comida recheada de um ingrediente especial, afeto. A primeira coisa é já fazer uma oração, né? Para que tudo dê certo na cozinha. E não tem preço. O que a gente faz ao levar o prato, ao levar o alimento para a pessoa, a pessoa dá um sorriso, dá um obrigado. É uma questão, assim, de a gente ver que realmente a pessoa está sendo tocada, né? Então é uma coisa que realmente não tem preço isso aí. Além disso, a equipe também realiza lavagem de roupas para aqueles que não têm onde cuidar. Tudo aqui vem de doações. O trabalho aqui é todo voluntário, então a gente depende muito disso. Depende de doações. Eu queria fazer um convite para quem se interessa por esse projeto do restaurante SOS Galileu e está fazendo uma doação, procurar alimento, cesta básica, carnes, porque a gente todo dia oferece uma carne diferente, a gente ajuda as pessoas, a gente serve as pessoas aqui. Então quem tiver interesse de fazer doação, poder estar entrando em contato com a gente da Galileu, com o pessoal aqui do restaurante, para poder estar ajudando a gente. Então às vezes você tem muita vontade de ajudar, de fazer uma caridade, de doar algo para alguém. Então aqui é o lugar, a Galileu está disponibilizando para isso. Isso é um sonho de Deus, é a vontade de Deus que nós possamos ajudar o nosso irmão.